Olá sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal a dica de hoje como instalar o seu que bitorrent tem muita gente tendo problema com o torrent com limites com limitação de velocidade e eu vou mostrar um programa que já é conhecido e muito melhor do que o antigo o torrent se você não sabe como instalar por favor fica até o final do vídeo dê aquela moralzinha para o canal se inscreva no canal deixa um comentário que eu vou ajudar pessoalmente no próximo vídeo eu vou ensinar como aumentar a velocidade do download mas no vídeo de hoje é como vocês fazerem a instalação correto e que vocês irão fazer entrar no site que eu vou deixar aí um link que eu vou deixar no download vocês vão entrar no site oficial tá esse daqui é um é um programa de código aberto então você pode fazer algumas modificações do programa e pesquisar aqui é um programa muito bom e bem melhor do que o torrent tá abriu essa página aqui vocês vão vir aqui em download e vão escolher a versão do seu computador tá no caso se for o Windows você vai baixar aqui o Windows se for o Mac também tem a opção para baixar em Mac e também tem a versão em Linux então você escolhe no meu caso é para fazer o download do Windows você vai clicar aqui ele vai fazer o download feito o download o meu já está instalado mas vamos é só vocês clicar em cima dele no meu caso ele tá mostrando que o meu também já está instalado né mas vamos é instalar novamente para vocês verem ele vai abrir essa página muito simples de fazer instalação próximo aceito o acordo dos termos da licença próximo e aqui no caso criar um atalho vocês cliquem aqui para criar um atalho próximo e instalar e no meu caso ele vai falar aqui e tá já tá instalado no meu computador feito no seu ele só vai realmente fazer a instalação tá eu vou cancelar aqui porque aqui é o último último estágio vou cancelar vou cancelar sim depois disso ele vai abrir desta forma aqui para vocês feito a instalação já abre desta forma e aqui dentro tem algumas configurações para gente poder melhorar o desempenho dele mas ele já está pronto para você fazer o download tá então no próximo vídeo eu vou deixar como fazer aumentar o download mais de 100 porcento facilmente tá esse vídeo foi somente para vocês baixarem e instalarem a versão correta do programa qualquer dúvida que vocês tiverem qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou ajudar você pessoalmente que Deus abençoe que vocês tenham uma ótima semana um abraço